Muito bom dia Cuiabá, muito bom dia Vazegrande, bom dia você que acompanha a programação da Capital FM pelo nosso endereço eletrônico capital FM Cuiabá ponto com ponto BR. Ontem teve uma boa sessão na Assembleia Legislativa, ocasião em que uma comissão da Assembleia liderada pelo deputado Emanuel Pinheiro cobrou mais uma vez o posicionamento do governo em relação ao VLT. E o secretário das cidades, o Eduardo Quileto, que é o responsável por essa área, ele não poupou adjetivações para dizer o seguinte, que a diretoria da Agecopa, diretoria da Secopa, ela mereceria estar na cadeia, que a caneta que assinava documentos na Secopa, assinava documentos todos para favorecer a corrupção. Evidente que ele estava se referindo ao governo passado. E evidente que toda a população já sabe que o governo Silval foi um governo que o roubou, pior, que deixou roubar, pior, não colocou ninguém na cadeia. E que o governo Pedro Taques não deixa roubar, não rouba e está colocando na cadeia quem roubou. Então essa é a diferença dos dois governos. Mas é preciso colocar claro o seguinte, por que que isso aconteceu com Mato Grosso? Eu acho que a população precisa começar a questionar que nem tudo começou com Silval Barbosa. Quem que é o responsável por Silval Barbosa? Quando o Paulo Maluf elegeu Celso Pita, prefeito de São Paulo, o Paulo Maluf passou a ter dificuldades eleitorais em São Paulo, porque ele passou a ser responsável por tudo aquilo que desfez o Celso Pita. E aqui em Mato Grosso é impressionante como que o Brairo Marge é teflon, como que essas coisas não pegam no Brairo Marge. É claro que a origem de tudo está no governo de Brairo Marge. Foi Brairo Marge quem criou Silval Barbosa. Foi Brairo Marge quem foi para a televisão para dizer que Silval era confiável. Foi Brairo Marge quem disse que em Silval se podia confiar e depois de saber de tudo que o Silval e o governo dele fizeram com Mato Grosso, é preciso indagar a população. Você entregaria um negócio seu da sua propriedade para o Silval administrar? Se entregasse, você ficaria vigiando ou não? Ou você confiaria plenamente como o Brairo confiou na administração de Silval Barbosa? Mas não é só pelo fato do Brairo ter confiado. É porque muitas dessas falcatruas tiveram evidentemente início do governo de Brairo Marge. Inclusive a principal delas. Por que que o Brairo criou a AG Copa? O Brairo criou a AG Copa, a AG Copa foi criada em pleno período eleitoral. A AG Copa foi criada quando o Wilson Santos liderava as pesquisas para o governo do estado. A AG Copa foi criada quando o Brairo tinha receio de que a oposição liderada por o Wilson Santos ganhasse as eleições de governador. Aí ele criou a AG Copa pra quê? Pra que uma turminha indicada por ele ficasse dona de uma parte do orçamento do estado de Mato Grosso. A origem de todos os bales da Copa está também na criação da AG Copa. Só o fato dela ter tirado trinta e três por cento dos recursos do FETAB do interior serviu bastante para inviabilizar o estado de Mato Grosso. Mas voltemos à audiência pública. O Eduardo Quileto, ele foi muito contundente, ele fez afirmações fortes, decisivas, importantes, mostrando a fotografia como ela é do governo passado. Mas toda generalização é inconsequente. Toda generalização provoca injustiças. E a generalização de que todo mundo da AG Copa deveria estar na cadeia é profundamente injusta, dita por um secretário de estado. Por que isso? Porque evidentemente que o deputado federal, Adilton Sanketti, é um homem de bem. E ele foi presidente da AG Copa. Tanto é que ele pediu pra sair, quando viu que ninguém conseguia mandar na diretoria da AG Copa. Ponto um. Ponto dois. O doutor Bonilha Filho não se conhece nada, absolutamente nada, que tenha desilustrado a imagem dele. O ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, é um homem que foi prefeito duas vezes nessa cidade. É um homem pobre, é um homem que precisa trabalhar pra sobreviver. É um homem que depende do trabalho que faz lá no resumo do dia, na sua emissora de televisão, para poder sobreviver. E o Carlos Brito, que está no governo Pedro Taques, também não pode ser colocado nesse mesmo balaio. Então, no mínimo, o doutor que Leto foi injusto ao fazer essa generalização. Sabe o que que é isso? É porque as pessoas precisam treinar não apenas a forma de como falar, não apenas a forma de criar a frase forte, mas as pessoas precisam treinar também o conteúdo daquilo que vão falar. Porque tem um velho ditado que diz, ou permaneça escalado, diga as coisas que valem mais que o silêncio. E às vezes, o silêncio é muito mal quebrado, como foi nessa oitiva do senhor Quileto. Eu quero encerrar dizendo apenas o seguinte, que com relação a ao rigor com que o governo Pedro Taques está utilizando para retomar as obras da Copa, nisso o secretário das cidades tem absoluta razão e deve ser slogan de todos os governos. Não roubar, não deixar roubar. VLT sim, mas sem roubalheira.